Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Bom, hoje a gente está aqui para fazer um picolé delicioso e saudável de morango com essas forminhas maravilhosas. E hoje eu vou contar com a ajuda da Baby Moranguinho. Gente, olha como ela é fofa. Bom, e hoje vamos aqui fazer um picolé de morango. Gente, morango é muito bom. É minha fruta favorita, sério. Eu amo morango. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Enquanto passa a abertura, você vai se inscrever e dar o like, ok? Então, vamos lá? Bom, e o que vamos precisar para fazer essa receita? Morango e água levemente adoçada. Mas se você não quiser botar um pouquinho de açúcar, não tem problema, porque o morango já é doce. Então pode colocar sua água. Gente, mas antes de começar essa receita, eu quero mostrar para vocês a Baby Moranguinho, que eu acabei de ganhar. E eu estou muito apaixonada, gente. Ela é muito fofinha. Bom, ela vem com essa mamadeira, com essa chupetinha aqui. E, gente, ela vem de fralda. Sabe por quê? Porque ela bebe água e faz pipi depois. Sério, é muito fofo. Ó. Dá água para ela. Já está com água aqui, ó. E, gente, vamos reparar nesse vestidinho dela, que é a coisa mais fofa do mundo. Gente, eu vou dar mais fechadinha, que é para hidratar bem, né? Acho que foi. E agora, gente, vamos ver a fraldinha dela. Eu já tirei a fraldinha e a água ficou toda aqui, ó. Olha que legal. Não dá para ver porque é transparente, mas ficou tudo aqui. A baby moranguinho vai ficar aqui para me ajudar enquanto a gente vai fazer a receita. E você também vai precisar dessa forminha muito fácil de achar, gente. E primeiro, eu vou colocar os moranguinhos picados aqui dentro da forminha. Vamos pegar aqui com a colher bonitinha. Já preenchi todos os copinhos, ó. E agora, vamos colocar a água levemente adoçada aqui dentro. Vamos abrir assim. Toda a água aqui. E agora, vamos colocar o morango. Eu não sei muito bem a quantidade. Eu vou botando e a produção vai falando. Quando estiver bom. Gente, eu coloquei tudo para ficar bem grossinho. E eu coloquei uma caixinha toda de morango, contando com esses pedacinhos aqui que eu coloquei. Então, agora vamos fechar bonitinho. E chegou a hora, hein? Um, dois, três e... Vocês não sabem o cheiro de morango que eu estou sentindo maravilhoso. Eu quero que esse sorvete fique pronto rápido, porque eu estou muito ansiosa para tomar isso. Vamos lá aqui, ó. Vamos colocar aqui lentamente. Gente, ficou parecendo um suco de... Gente, é pouquinho, porque ainda vai entrar o palitinho. Eu meio que exagerei aqui, né? Vamos botar assim. Esse é bom, né? Agora o palitinho. Estou colocando aqui já, ó. Em todos. Vamos lá, gente. Vai ficar tão gostoso. Muito ansiosa para provar. Vocês têm que fazer na casa de vocês, ó. E não precisa ser só de morango. Dá para fazer de várias frutas, gente. Vai ficar uma delícia. Agora a gente vai colocar no congelador e vamos esperar três horas. Então daqui três horas eu volto. Bom, gente, já se passaram três horas e com certeza o meu picolé já está pronto. Vamos ver. Ai, gente, aqui está. Olha, que lindo. Está cheirinho de morango. Gente, vamos voltar para a nossa bancada. Gente, agora vamos ver como ficou. Eu já estou aqui com uma forminha aí. E olha como ficou. Parece delicioso. E está cheio de moranguinho aqui dentro. Agora vamos provar. Ai, que moranguinho. Não está bom. Está muito gostoso, gente. Está gostinho de morango perfeito. Vocês viram? Façam aí na casa de vocês que agora que está vindo esse verão. Que é muito gostoso e muito saudável também. Agora eu vou ficar aqui me refrescando com a minha moranguinho super fofa. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos, Alex. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.